No vídeo estelar de hoje você vai conhecer a história de vida do astro Mark Goddard, o Major Don West, piloto da nave Júpiter 2, do seriado clássico Perdidos no Espaço. Charles Goddard, mais conhecido pelo nome artístico de Mark Goddard, nasceu no dia 24 de julho de 1936, na cidade de Lowell, no Condá de Middlesex, em Massachusetts, Estados Unidos. Ele é o caçula de cinco irmãos. Na juventude, durante o ensino médio, foi capitão de times de beisebol e basquete, se interessou pelo teatro e decidiu que seria ator, estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas, na cidade de Nova York, e após dois anos foi para Los Angeles, Califórnia, em busca de oportunidades. Com sua aparência de galã e bom moço, logo conseguiu um trabalho na televisão, no ano de 1959, no seriado Johnny Ringo, com o personagem Cully. Nesta época, usava seu nome de registro de nascimento, Charles Goddard, e o astro Hugh Connors, que era seu amigo, foi quem lhe sugeriu o nome artístico Mark Goddard. Fez pequenas aparições em séries e filmes entre os anos de 1959 e 1964, como por exemplo, Os Detetives, que teve a participação de outro grande astro, Adam West, do Batman, dos anos 1960. Sua primeira esposa se chamava Marcia Rogers, ela era assessora de imprensa. O casamento ocorreu no dia 15 de janeiro de 1961. Participou do seriado O Homem da Virgínia, de 1962. Em um filme da Disney, de 1965, O Maravilhoso Homem que Voou, e nesta cena, contracenando com a linda atriz Annette Funicello. Mas foi no ano de 1965 que sua carreira artística iria mudar. Foi escalado para o elenco principal de um dos maiores seriados clássicos da ficção científica, Lost in Space, que no Brasil recebeu o título de Perdidos no Espaço. Mark Goddard interpretou o personagem e major Don West, piloto da nave Júpiter 2. Na história, a família Robson viajava na nave Júpiter 2 e seguiriam originalmente para Alfa Centauro. Você sabia que aquelas duas estrelas brilhantes próximas no céu noturno é Alfa Centauro? O par Alfa Centauri A e Alfa Centauri B. No início da série, seu personagem parecia que faria um par romântico com a linda atriz Martha Kristen, a Judy Robson, mas isto acabou não acontecendo de fato. Ao invés disso, os produtores resolveram que suas cenas aconteceriam em contratempos, entre o Dr. Zachary Smith, interpretado pelo ator Jonathan Harris, e o major Don West. A interação entre os dois, nada amistosa, gerou um dos melhores episódios de Perdidos no Espaço, na terceira temporada, com o episódio de número 20, intitulado Os Fugitivos. Embora Mark Goddard e Jonathan Harris fossem antagônicos na série, na vida real eram amigos próximos, e em entrevistas comentaram que se divertiram muito atuando juntos. Confira alguns registros raros dos bastidores. A primeira temporada foi produzida em preto e branco, e apresentava uma narrativa mais séria, porém com o sucesso do seriado, os produtores a partir da segunda temporada, de Perdidos no Espaço, utilizaram uma narrativa mais cômica e episódios coloridos, visando o público infantil. O seriado teve um total de apenas 84 episódios, divididos em três temporadas, transmitidos originalmente de 15 de setembro de 1965 a 6 de março de 1968. Essa série foi uma das minhas preferidas na infância, e marcou uma época maravilhosa e de boas recordações. E pra você também, fale aí nos comentários. Após o término do seriado Perdidos no Espaço, Mark Goddard fez pequenas participações em filmes e seriados. No filme de 1967, The Love Is Seu casamento com Marcia Rogers chegou ao fim em 1969. Após oito anos, o casal teve dois filhos, chamados Melissa e Christopher. Sua segunda esposa foi a atriz Susan Anspach. O casamento aconteceu no dia 20 de junho de 1970. Susan estava grávida do ator Jack Nicholson, quando se casou com Mark. E Caleb, filho de Jack Nicholson, nasceu no dia 26 de setembro de 1970. Em 1970, o ator Mark Goddard apareceu em uma peça na Broadway, intitulada The Act, contracenando com a cantora e atriz Liza Minelli. Atuou no filme de drama policial americano, The Dead Squad, de 1974. Seu segundo casamento com a atriz Susan Anspach chegou ao fim após oito anos, em outubro de 1978. O casal não teve filhos biológicos. No filme musical estadunidense de 1979, de gênero de romance, Roller Boogie. Sua terceira e última esposa se chama Evelyn Pesulic, uma professora de inglês. Eles são casados desde 1990. O casal tem um filho chamado John. Em 1991, Mark Goddard e sua filha Melissa, do primeiro casamento, foram os roteiristas do filme Big Girls Don't Cry To Get Even, que no Brasil recebeu o título de Uma Família às Avesas. No ano de 1998, uma nova versão de Perdidos no Espaço foi produzida para o cinema. Com um orçamento de 80 milhões de dólares, obteve a receita de apenas 136 milhões. Atores da série clássica fizeram uma pequena participação, Mark Goddard, Martha Christen, Ursula Catrae e Junio Lockhart. Os astros da série original passaram despercebidos pelos fãs na época, mas agora você já sabe, né? Com sua esposa Evelyn Pesulic e o filho do casal, John, na primeira de lançamento do filme Perdidos no Espaço, de 1998. No ano 2000, com a atriz Junio Lockhart, a Maureen Robson, do seriado original dos anos 1960. Dois registros com o amigo de Perdidos no Espaço, o exastro mirim, Billy Mooney. No ano de 2009, Mark Goddard lançou um livro de memórias autobiográficas, To Space and Back, contando suas experiências como ator no seriado Perdidos no Espaço. A coautora foi sua esposa Evelyn Pesulic, que é professora de inglês. O ator Mark Goddard possui mestrado em educação. Ele foi professor de educação especial para alunos com problemas comportamentais na Chamberlain School, em Myndenburg, localizado no Condá de Plymouth, no estado estadunidense de Massachusetts. Os astros do seriado clássico de ficção científica Perdidos no Espaço sempre foram amigos e próximos na vida real. Foi muito comum o elenco se reunir em eventos comemorativos, entrevistas e convenções para sessões de autógrafos, e responder perguntas dos fãs. Sempre carismáticos, podemos entender porque o seriado foi um sucesso, e até os dias de hoje nos traz boas lembranças de um tempo incrível. Perdidos no Espaço ganhou uma nova versão no ano de 2018, com três temporadas. E na Premiere de estreia, Mark Goddard prestigiou o lançamento. O Major Don West e Jude Robinson nunca ficaram juntos na série. Claro que torcíamos para que isso acontecesse, porém os produtores na época preferiram assim. Na vida real, Mark Goddard e a linda atriz Martha Christen cultivaram uma grande amizade, que pode ser conferida pelas fotos. Deve ter sido uma experiência gratificante os reencontros dos atores, que se conheceram quando jovem, e mesmo o tempo tendo passado, a amizade perdurou. No dia 24 de julho de 2023, o astro completou 87 anos de vida. Porém, alguns dias após, foi hospitalizado com pneumonia. Sua esposa, Evelyn Pesulic, esteve ao seu lado o tempo todo. Ele foi transferido para um centro de reabilitação, mas depois os médicos descobriram que ele estava na fase final de fibrose pulmonar, para a qual não há cura. O astro Mark Goddard faleceu no dia 10 de outubro de 2023, em Hingham, Massachusetts, Estados Unidos. Vítima de fibrose pulmonar, aos 87 anos de idade. Sua esposa, Evelyn Pesulic, escreveu Nunca saberei como mereci passar 33 anos com um homem tão amoroso, gentil e bonito que me fez rir tantas vezes. Grato por sua ilustre presença e por assistir ao vídeo até o final. O canal Adilson Brilho Estelar atingiu a marca de 80 mil inscritos, 80 mil estrelas neste universo. Ajude o canal a chegar a 100 mil estrelas. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos. E é muito importante, deixe seu comentário. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você.